Quatro policiais que trabalhavam em São José dos Campos e um na região de Aparecida foram presos. Nas casas dos PMs foram apreendidas três máquinas de caça-níqueis, duas armas com a numeração raspada, drogas e balança de precisão. A investigação foi feita pela própria polícia militar e começou há três meses, depois de uma denúncia anônima. Nós recebemos uma denúncia durante o atendimento de uma ocorrência de que policiais militares da região sul de São José dos Campos teriam praticado alguns crimes. Nós imediatamente instauramos um inquérito policial militar, iniciamos as nossas investigações que culminaram ontem com a nossa representação junto à justiça militar pela expedição dos mandados de busca e apreensão. Como não foi caracterizado o crime militar, os policiais foram encaminhados para a delegacia seccional de Taubaté. Diante das provas, a polícia civil decretou a prisão dos policiais, que agora serão levados sob escolta militar para o presídio Romão Gomes na capital paulista. Eles serão, ainda hoje, escoltados pela própria polícia militar, que corta na própria carne todos os desvios de conduta, como também a polícia civil, pois as instituições em São Paulo são transparentes. Além de responderem na justiça comum, a polícia militar também vai abrir um processo interno. Corre agora, em paralelo, uma apuração administrativa também da conduta desses policiais. Obrigado. Obrigado.